Muitos cristãos viajam para os mais diferentes lugares, voltam também para os mesmos lugares e alguns nunca desejaram conhecer a Terra Santa. Você é cristão? Você é católico? Faça esta peregrinação comigo que sai no dia 5 de novembro para a Terra Santa, onde o anjo anunciou a Maria, onde Ele, Jesus, nasceu, realizou os seus milagres, morreu e ressuscitou. E terminaremos em Fátima, nos braços da doce Virgem Maria. Tome esta decisão. Ligue de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, para 0 operadora 11-3257-9511. Viaje comigo! Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Encontro com Cristo, que leva para você a certeza. Deus nos ama, Deus é maior do que os nossos problemas e Ele sempre está pronto a estender as mãos para nos levantar e nos renovar com a força do Espírito Santo. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Eu quero convidar você a me acompanhar também através das redes sociais. No Face, Padre Alberto Gambarini. No Instagram, Padre Alberto Gambarini. E no Twitter, arroba Padre Alberto Underline, que com certeza nós juntos vamos estreitar a nossa amizade. Jesus misericordioso disse a Santa Faustina, não tenha medo, não te deixarei sozinha. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Hoje você vai acompanhar a minha pregação com o tema Você crê? Então receba a cura. Fique comigo. Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Quantas vezes enfrentamos uma inundação de problemas E somos mergulhados na preocupação e aflição Permita que o Deus Todo-Poderoso te ofereça O remédio que você necessita Veja a promoção que preparei para você neste mês tão especial O livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Mais Cura das Emoções em Cristo E grátis O chaveiro do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres De 41 e 20 por 28 e 80 Mais o frete Adquira o seu telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site LojaEncontroComCristo.com.br Reencontre a paz do coração E nós meus queridos e minhas queridas Estamos aqui no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Para um momento todo especial Que eu creio Será um momento profundo De milagres para a nossa vida Por isso levante agora a sua mão Voltando-nos para a Capela do Santíssimo Sacramento Onde está também o quadro da Divina Misericórdia E juntos Rezemos Jesus Jesus Eu confio em vós Eu confio em vós Juntando as nossas mãos E olhando para a doce Virgem Maria Nossa Senhora dos Prazeres Que esteve aos pés da cruz E foi entregue para ser a nossa mãe E nós filhos dela Peçamos que ela interceda Junto ao Seu Filho Para que nós possamos receber Todas as graças da cruz Todas as graças do sangue precioso Que ali foi derramado Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sentados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Levante a sua mão neste momento Meu querido e minha querida Reze comigo Sangue precioso de Jesus Derramado na cruz Salva-me Sangue precioso de Jesus Derramado na cruz Perdoa-me Perdoa-me Sangue precioso de Jesus Sangue precioso de Jesus Derramado na cruz Derramado na cruz Liberta-me Liberta-me Sangue precioso de Jesus Sangue precioso de Jesus Derramado na cruz Derramado na cruz Cura-me Cura-me Amém E eu creio meu querido e minha querida, que o Deus Todo-Poderoso através desta pregação, deseja derramar sobre todos nós, os efeitos poderosos, do sangue precioso de Jesus, a mão ensanguentada de Jesus, neste momento está tocando em tuas feridas, em teus problemas, para dar a você, a grandeza daquilo que está aqui nesta cruz, onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deu a sua vida por nós, por isso, hoje eu quero falar do poder que foi colocado a nossa disposição, pelo precioso sangue de Cristo, talvez, muitos não entenderam, as palavras de Jesus, naquela quinta-feira santa, ao tomar o pão e o vinho, como nós lemos em Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20, página 1378, da Bíblia Ave Maria, e Jesus disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, este cálice, é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós, onde o corpo de Cristo foi dado, e o sangue derramado, na cruz de Cristo, na cruz de Cristo, o sangue de Cristo, jorrou, da coroa de espinhos, na cabeça do Senhor, das chagas no corpo, formadas pelo chicote com ferro, dos soldados romanos, dos pregos em seus punhos e pés, e do lado aberto pela lança do soldado romano, e nós poderíamos perguntar, porquê é que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, e derramou o seu sangue precioso? E é aqui que eu quero, que você preste atenção, pare de ser um mendigo espiritual, pare meu amigo e minha amiga, de ser um derrotado, pelas mentiras de Satanás, pare de ser somente um ouvinte da Palavra, um ouvinte da Missa, mas que você possa realmente descobrir, que existe poder a sua disposição, você é pecador, eu sou pecador, você é fraco, nós somos fracos, mas a força de Jesus, foi colocada a nossa disposição, amém? Repare, repare, onde? Onde? Foi derramado este sangue, para quê? Foi derramado na cruz, e para quê? O apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, página 1544 da Bíblia Ave Maria, Ele diz, e preste atenção, porque se neste momento você está fraco, está doente, neste momento está precisando de perdão, de libertação, de cura, se você está precisando se levantar, veja o que Pedro diz, carregou nossos pecados, diga amém, em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça, por fim, por suas chagas, nós fomos curados, coloque a mão sobre a sua cabeça, eu neste momento clamo, para que o sangue que jorrou da cruz de Cristo, possa realmente confirmar esta palavra de Pedro, na tua vida, lá onde você está sendo destruído em sua mente, por causa dos maus pensamentos, da imoralidade, da pornografia, do negativismo, das lembranças do passado, que você seja curado, que você seja curado, que você seja curada, que você seja libertado, seja libertada, que você neste momento receba, o poder deste sangue para te lavar, para te purificar, portanto, pode tirar a sua mão, se você pela fé neste momento, acreditou nesta oração, você está coberto pelo poder deste sangue, você está curado pelo poder deste sangue, amém? O sacrifício do sangue de Cristo, foi o preço da nossa salvação, quando você duvida, quando você vive uma vida assim, meia boca, quando você, meu querido e minha querida, leva uma vida cristã pela metade, é como se você estivesse usando aquele chicote, que os romanos usaram, na flagelação, que não era um simples chicote, mas que tinha a ponta dos pregos, para rasgar a pele, quando nós meus queridos, continuamos vivendo uma vida meio díocre, participando, mas levando uma vida medíocre, sempre se lamentando, como se nada tivesse sido feito a nosso favor, é como se nós estivéssemos pregando novamente, Jesus na cruz, colocando a lança, colocando a coroa de espinhos, Ele pagou a nossa dívida, Satanás quer dizer para você, que a dívida continua, Ele pagou a dívida, não com dinheiro, mas com o seu sangue, São Pedro também nos fala deste grande benefício, pelas suas chagas nós fomos curados, portanto receba pela cruz, pelo sangue derramado na cruz, receba esta cura, lá onde você está necessitando, o sangue de Cristo é remédio, você está enfermo nas suas emoções? Precisa de paz, esperança e alegria? O sangue de Cristo é o remédio, você está doente no seu corpo? O sangue de Cristo é o remédio, sente necessidade de proteção, contra as tentações de toda a ordem? Clame pelo sangue de Jesus! Deus, Deus, já assinalou você e seus interesses, com o precioso sangue, sim meu querido, esta estupenda realidade, de salvação, de cura e libertação, de um modo todo especial, é testemunhado ali na cruz, quando o soldado, ele coloca a lança no lado aberto, aí em João 19 e 34, página 1411 da Bíblia Ave Maria, quando o soldado coloca ali, e ali está escrito, abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água, este sangue meu querido, e esta água jorrando do corpo de Cristo, é a fonte, fonte contínua, da vida de Deus, dada pelo Espírito Santo, repare, e é comunicada, de um modo especial, através dos sacramentos, não entre na fila da confissão, como se você estivesse entrando numa fila qualquer, mas é a fila onde você vai encontrar Jesus, que vai te perdoar, e te curar do pecado, não entre, não entre na fila, não entre na fila para receber um remendo, mas entre na fila meu querido, e minha querida, para receber poder, e entre todos estes sacramentos, está aquele, que nós celebramos, aqui na Santa Missa, a Eucaristia, no altar se torna presente, o mesmo corpo e sangue de Cristo, entregue por nós, na cruz, e aqui meu querido, e minha querida, que eu quero que você possa realmente se colocar, nesta presença maravilhosa de Deus, é aqui, é aqui que eu quero que você entenda, aquilo que eu estou falando, eu quero que você perceba a grandeza daquilo, que a gente perde, quando não participa, com a atenção da mente, dos olhos e do coração, eu quero que você perceba, que quando você entra na igreja, quando você entra, está entrando num pedaço do monte Calvário, aonde vai se tornar presente, o poder estupendo, que foi dado por Jesus, Ele não só derramou o seu sangue na cruz, como nos dá o privilégio de receber este poder, através do seu corpo e sangue, e assim renovar em nossa vida, e fazer crescer, este poder que jorra da cruz, não é maravilhoso isso? saber que você não está participando somente de uma cerimônia, por isso, quando você estiver na missa, não olhe para o lado, não olhe para cima, não olhe para baixo, olhe para onde a palavra de Deus, está sendo proclamada, e aonde depois, vai se tornar presente aqui, o sacrifício da cruz, Deus, aprenda, aprenda, aprenda meu querido e minha querida, que você tem que entrar na missa com esta visão de fé, ao entrar na igreja, você deve olhar para o altar, o lugar principal, e você tem que enxergar o monte Calvário, Amém? Jesus quis que nós enxergássemos o monte Calvário, quando Ele disse, este é meu corpo, que será dado, portanto o corpo foi dado aonde? Na cruz, este é meu sangue, que será dado, aonde o sangue foi dado? Foi dado na cruz, foi dado na cruz, para que você, meu querido e minha querida, estando ali na presença do sacrifício de Cristo, você possa receber, todo o tesouro de graças, que é colocado a sua disposição, por isso você pode entrar assim, mas você sai assim, você sai proclamando louvores, quando você estiver esperando a comunhão, fale para você mesmo, eu vou receber, aquele corpo e aquele sangue, que Jesus deu por mim, veja o privilégio, quando você comunga, volte, volte, não volte cantando, desculpem os cantores, mas volte, adorando aquele que te transformou num sacrário vivo, volte, abra o teu coração, para que jorre sobre você, o que continuamente jorra sobre todos nós, e entenda, meu querido, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo, jorra sobre o altar, e este sangue é aspergido sobre todos nós, para que pelo poder deste sangue, nossa alma, brilhe com o poder maravilhoso de Deus, levante a sua mão, olhando para a cruz, reze comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue precioso, pelo poder do teu sangue precioso, clamo pela vitória e cura, clamo pela vitória e cura, contra o pecado, contra o pecado, vícios e doenças, vícios e doenças, pelo poder do teu sangue, assinalo cada pessoa, assinalo cada pessoa, feitos e acontecimentos, feitos e acontecimentos, através dos quais, através dos quais, Satanás queira me fazer o mal, Satanás queira me fazer o mal, pelo poder do teu sangue, consagro a minha família, consagro a minha família, a igreja, a igreja, o meu país, o meu país, asperge o teu sangue, asperge o teu sangue, sobre a humanidade, sobre a humanidade, para que volte, para que volte, para ti, para ti, olhe para a cruz de Cristo, olhe para este poder maravilhoso, olhe nesta certeza que você está sendo coberto, olhe para esta certeza, de que agora, lá onde você estava acorrentado, estas correntes estão se rompendo, a corrente do pecado, a corrente da fraqueza, do vício, da mentira, da tristeza, do desânimo, da doença, olhe com fé meu querido, pare de sofrer, pare de chorar, pare de se lamentar, olhe para a cruz de Cristo, loucura para aqueles que não creem, e sabedoria para aqueles que creem, olhe, e sinta neste momento, que este sangue, está sendo aspergido, sobre você, amém, e bata palmas para Jesus... Mais forte as palmas... Você quer ver as muralhas dos seus problemas sendo derrubadas? Você quer encontrar a verdadeira felicidade ensinada por Jesus? Então, esta promoção é para você, o Cerco de Jericó, o Caminho da Vitória, e o livro Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha, mais a medalha de libertação e proteção, com um desconto especial. Estes dois livros vão modificar a sua vida, vão dar a você a atitude de vencedor. Por isso, aproveite, ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353, ou entre no nosso site, lojaencontrocomcristo.com.br Em nome de Jesus misericordioso, e de Nossa Senhora dos Prazeres, eu quero agradecer a toda a nossa família, encontro com Cristo, que foi fiel com a sua doação, com o quanto pôde no mês passado. Muito obrigado! É graças a vocês que nós estamos mantendo no ar o nosso programa, mas nós precisamos da colaboração de todos. E agora, você tem a novidade do Pix, aonde você faz imediatamente, sem gasto nenhum, a sua doação. Ou você pode se associar entrando no nosso site, encontrocomcristo.com.br Obrigado pelo seu coração generoso. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas não acreditam na existência do demônio? Porém, ele é real, e ele age, tentando nos afastar de Deus. Quero hoje rezar por você, para que o Deus Todo-Poderoso afaste da sua vida se existir todo o malefício, como promete Jesus em Marcos 16, 17. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem, expulsarão os demônios em meu nome. Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias nesta intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou pedir que o Deus Todo-Poderoso abençoe esta água que você vai beber, e você também vai aspergir em sua casa e outros lugares para afastar toda a influência do mal. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu peço a tua bênção sobre esta água, para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a libertação, se existir de todo e qualquer malefício, e onde ela for aspergida, também se levante todo o mal. Amém. Beba um pouco desta água e depois faça a asperção no lugar aonde você está. Receba a bênção contra os malefícios, que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, afaste da sua vida todos os malefícios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam, e salve Maria! São José, o santo de todas as graças, o terror dos demônios. Eu preparei uma promoção especial, o livro O Mês de São José, mais um kit de oração de São José dormindo, e grátis, o cordão de São José, o cordão de milagres, com uma oração. Adquira o seu, demonstre o seu amor por São José. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353, ou entre no nosso site, lojaencontrocomcristo.com.br. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Aqui é seu lugar, encontro com Cristo.